Paulo Cardoso é astrólogo há 17 anos e já fez consultas a mais de 9.300 pessoas. Ele diz que a vida tem sentido e que o que se passa na Terra dos Homens tem uma correspondência no movimento dos astros, que há uma sintonia entre o que está embaixo e o que acontece em cima. Paulo Cardoso diz que tem o mapa dos caminhos das estrelas e que se o seguirmos vamos dar ao tesouro maior, a felicidade. Boa noite, Paulo Cardoso. Olá. O destino de cada um de nós está mesmo escrito nas estrelas? Está. Cada vez mais o confirmo. A astrologia serve justamente para dizer, olha, o caminho é este, a viagem é esta. Se você agora pode fazer o que quiser dessa viagem, mas a viagem é essa. Ou seja, ela indica-nos as nossas melhores tendências para que nós podamos seguir ou não. E às vezes nós não seguimos mesmo, apesar do astrólogo nos dizer que o melhor caminho é aquele, não é? Pois, isso é o que eu digo. Não é nenhuma piada por mim. Não, não. Ah, bom. E a astrologia, portanto, tem poder de antecipação. Se conhece o mapa da viagem, segundo diz. É evidente. É evidente porque há tendências. Nós pensamos, o homem pode sempre pensar que está desgarrado de tudo isto, mas não. Realmente, de facto, a vida tem sentido, o cosmos tem sentido, a vida sobre a Terra tem um andamento específico, tem uma evolução. E o horóscital está disso. Quer dizer, a astrologia estuda justamente quais são as tendências, quais são, digamos, qual é o clima, a atmosfera, os ventos que nos assistem ao longo da vida. As energias. Exatamente. Oi. Gostas de dar-te. Oh, quem são os teus clientes, Paulo Cardoso? Os meus clientes é assim. A Rita está aqui a levantar a mão. Eu, como não faço publicidade nos jornais, os meus clientes acabam por ser sempre amigos dos amigos dos amigos, ou seja, acabam por ser mais ou menos filtrados, acabam por ser mais ou menos da mesma faixa, digamos, cultural, social. E isso e isso importa o quê? O que é que importa? O que é que é que é que é que é uma pessoa muito culta, de pessoas muito cultas. Muito interessante. Muito interessante. Não, mas é a gente. Abundam, sobretudo, profissões liberais, pessoas dos espetáculos, da música, das artes, advogados, médicos, juízes. É evidente que o sigilo profissional te obriga a não revelar a identidade daqueles que não querem, que se saiba, que consultam um astrólogo, no caso, que te consultam a ti. Mas podes indicar o nome de algumas pessoas, a quem já tenhas feito consultas. As pessoas estrangeiras, não é? Os estrangeiros estão mortos, é bem português, podes dizer que eles nunca chegam a saber. Então vai dizendo, vai. Não, não, não. Não se pode dizer que eles nunca mais lá vão. Ou seja, e depois eu perco uma clientela incrível, não é? Claro, mas esses estrangeiros que tu disse, não se importam. Há uma, por exemplo, a Rita Lee, uma das minhas clientes mais conhecidas. No entanto, há uma coisa curiosa é que... Achas que não é conhecida? Não é a Blanco, não. É a Lee. Havia uma época, justamente, quando uma série de brasileiros vinham para Portugal, eu penso que a primeira coisa que eles faziam depois de deixar o aeroporto é ir ao astrólogo, ao Paulo Cardoso, porque corria no meio dos brasileiros, há uns 3, 4 anos para cá, e eles vinham, mas mesmo das tele-novelas, aqueles muito conhecidos. Mas há mais gente, há cantores, por exemplo, a Iliana Coutouros, que é uma pessoa extremamente sensível a estas coisas. A Mara Zampieri também. E eu acho que, isto é curioso, é o problema do poder, é assim. Eu acho que as pessoas, quando têm um estatuto qualquer especial, o poder é um pau de dois bicos, não é? O poder dá-nos alguma postura, uma segurança interior, mas, por outro lado, mete-nos muitos medos e muitos pepões. E as pessoas, quando se distinguem das outras, ou quando têm uma personalidade ou uma profissão, ou uma maneira de ser que as distingue da maioria das pessoas, por um lado ficam contentes com elas, mas, por outro lado, ficam com algum receio, porque elas dizem assim, mas isto é para durar, não é para durar, isto dura, não dura, o que é que vai ser de mim? Vou manter esta imagem, eu tenho sucesso, eu tenho sucesso se fizer esta peça assim, isto diz um ator, mas será que agora se fizer um texto, se trabalhar um texto completamente diferente, com um autor completamente diferente, com um ensinador completamente diferente, eu vou também, dependendo dos atores. Claro, querida, mas... Ah, boa. O que é que as pessoas esperam, quando vão ter contigo, esperam o quê? Que tu lhes confirmes que o sucesso delas é para durar, nesse caso? Justamente, a grande parte das vezes é. Quer dizer, é... E o que é que tu lhes dizes? O que está no mapa. Eu não posso inventar. E aquilo que está no mapa, se for exatamente no sentido contrário àquilo que elas querem ouvir? Se for no sentido contrário àquilo que elas querem ouvir, eu explico-lhes porque é que é o sentido contrário. Então o quê? Nada de doces mentiras? Às vezes, em casos, teremos algumas doces mentiras, quando é preciso, para a pessoa não ir completamente rachos para casa, não é? Mas, na maior parte das vezes, eu não gosto de enganar as pessoas, porque, se eu estou a enganar, elas estão a enganar-me a mim. Elas, depois, seis meses, depois vêm me bater outra vez à porta, a dizer, olha, lembras-te de que eu fizeste. É o mal no nosso. Lembras-te de que eu fizeste, que comigo rei, vai. E as culpas não me largam. Portanto, eu como gosto, e repara, e há uma coisa importantíssima aqui, neste género de profissões, é o problema da dependência. É tão fácil criar dependências com este tipo de profissões, não é? É tão fácil a pessoa, às vezes, adivinhar um acontecimento, ele vir a verificar-se, e a pessoa acabar por ir lá no dia seguinte, ou um mês depois, porque quer saber mais, porque aquilo bateu certo. Portanto, eu penso mesmo que a grande parte... Como é que tu usas este poder? É que é um poder enorme. É isso que eu ia dizer. Há bocado falavas de poder relativamente às pessoas que têm sucesso, que têm um estatuto, como dizias à parte. Mas tu também tens um poder grande. E tens o poder, no limite, de manipular a vida das pessoas. Justamente. E, portanto, um astrólogo, além do mais, tem que ser uma pessoa com muito bom senso. Eu acho que tem que... Porque não pode cair naquela armadilha do poder, porque, justamente, se não, acaba por ter as pessoas na mão. Ou seja, tentar ter as pessoas na mão, porque as pessoas também não são pagas. Exatamente. E o astrólogo não quer de maneira nenhuma isso. Não? Porquê? E tentações? Qual é o meu ganho disso? Qual é o meu ganho até disso? É, as pessoas irem lá constantemente. Mas eu não preciso que elas vão lá. Elas vão à mesma. Eu não preciso de aumentar a clientela. Elas vão à mesma. Quer dizer... Mas há outras veneces. Há outras coisas que se podem auferir quando se tem alguém, especialmente pessoas ligadas, como dizias há pouco, a um poder mais exterior, mais institucional. Muitas vezes, presumo que também tens governantes entre os teus... Sim. Sim. Entre os teus clientes. Não, o que não é o que não é. Não é o que não é. Deixaram de ser. Na última semana. Já estão a acontecer coisas sobrenaturais, mas a se reparar. A mesa mexeu. A mesa mexeu. O que tu podes fazer, Paulo? Tu, no limite, se calhar podias influenciar o curso dos acontecimentos do país. E quem é que... Isto é assim. Cá se fazem, cá se pagam. Ai, o cavaco está lixado. Eu acho que quem usa o poder acaba por se poder queimar no poder. E um astrólogo sabe disso mais do que ninguém porque isso está no nosso horóscopo. A nossa capacidade de usar o poder, a nossa capacidade de o usar e de ser queimado por ele. Portanto, um astrólogo é sobretudo uma pessoa que tem a noção de que nós somos todos uma migalha no meio deste universo. Ou seja, o poder para quê? Eu daqui a 50 anos já ninguém sabe quem eu sou. Está bem, mas é quanto cá estás? Mas isto é tudo muito relativo. Eu acho que... Portanto, é pousar com peso e medida porque pode queimar. Pode ser mal. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Sem dúvida. E pelo contrário, não tens medo de ser desastrado? Tenho muito medo de ser desastrado. A pessoa pode dizer uma frase mal dita. É uma pessoa... Há alguém que está mais frágil num certo momento e essa pessoa ir para casa completamente desgovernada, deshermónica, cheia de medos, cheia de complexos, cheia de... Ainda com mais custações do que foi ao astrólogo, não é? Mas como é que tu sabes? A margem de risco da leitura? Qual é a margem de risco? É isso. Como é que tu sabes? A margem de risco é exatamente a mesma a margem de risco que um amigo dá uma opinião ao outro amigo. Epá, divorcia-te, nuaturas... Não, não, não. A margem de risco na leitura. Na leitura... Ah, eu jogava que estava a falar do perigo daquilo que... Não, daquilo que se diz é a margem do bom senso. Mas na leitura... Ah, a margem de risco na leitura é assim... Eu tenho dito isto várias vezes porque eu penso que a expressão mais correta é assim... Um horóscopo é exatamente o mapa das estradas e cada um com o mapa à frente faz a viagem como quer. Mas se sabe que a estrada tem x quilómetros, tem um momento em que aquilo pode derrapar, há três provamentos... Mas é assim tão objetivo como o mapa das estradas que aparecem de vez em quando? Não, não. As estradas estão lá. É? Definitivas. As estradas estão lá. A astrologia é uma ciência? Às vezes, ao rigor, não é uma ciência. Nem precisa do estatuto de ciência, digamos. Porque acho que a ciência não é tudo na vida, não é? Mas acho que é um misto entre uma certa arte e acho que um bom astrólogo precisa de ser um bom psicólogo, uma pessoa... Mas também não é uma intuição. Eu até pensava que eles tinham que tirar cursos de psicologia. Eu pensava que se tirava a sério de psicologia. Sim, astrólogos tinham também... que são psicólogos. Por exemplo, na América corrente, os astrólogos que terem cursos de psicologia, aliás, as pessoas que dão cursos e os institutos onde se estuda astrologia, são institutos que têm carteiras de psicologia, de história da astrologia, de relações públicas, de estatística, etc. Porque há outras coisas que são importantes a fazer com a astrologia. Por exemplo, uma coisa que me está a fascinar neste momento é fazer estudos sobre a população. As pessoas que vivem mais nas cidades, são mais determinados de signos. Há coisas que se podem fazer interessantíssimas. Vamos lá, já com um lado mais científico em relação à astrologia, eu neste momento estou muito interessado em fazer estudos desse tipo. Em todo o caso, este sucesso que a astrologia agora está a conhecer, Clara, em termos de divulgação e de procura... De facto, eu disse já, já não precisa de alargar a clientela. Eu acredito nisto. Eu pessoalmente confesso que tenho a maior dificuldade em acreditar no determinismo que está implícito na prática astrológica, embora há de mim que a prática da astrologia é antiquíssima e provavelmente pelo facto da primeira interrogação do homem ser uma interrogação de ordem cósmica. Agora, o Santo Agostinho acreditava, como aliás o mundo romano, que o fim da filosofia seria a felicidade dos homens e o fim da astrologia já se falou que a infelicidade seria igual. Se os homens fossem felizes, a astrologia não existiria. O que acontece é que a astrologia é uma defesa contra o acaso, confere um certo grau de previsibilidade num mundo aparentemente caótico, é uma defesa contra o acaso se não acreditamos em Deus porque o mundo sem Deus é um mundo extremamente complexo e solitário. Portanto, num fim de milénio como nós, que eu não considero apocalítico, mas que tem alguns sinais já de apocalipse, admito que haja uma crise da espiritualidade e que essa crise da espiritualidade, uma das coisas que as pessoas vão procurar são os tarôs, os videntes, os espiritismos, sem querer comparar a astrologia e estas práticas, no fundo, algo que desdiga o tal caminho, não é? Agora, o que acontece é que o próprio Fernando Pessoa, como aliás o Paulo sabe muito bem, era um praticante e um estudioso da astrologia, mas eu não sou o contrário de uma pessoa mística e, portanto, tirando a minha leitura de falsos horóscopos em revistas, não vou mais além. Agora, é curioso nós repararmos que, por exemplo, alguém como o Rigan e a Parrex Javik, depois de ter consultado a astróloga particular dele e da mulher, o que nos dá uma ideia, quando se falou aqui de que o Paulo provavelmente tem governantes na lista de clientes e é provável que tenha ou tenha política, pessoas que têm um papel determinante na composição do mundo no qual nos cabe viver, portanto, que ordenam a nossa sociedade e que mandam nela, muitas vezes, vão recorrer aos astros, o que a mim me causa uma extrema desconfiança. Alguns não recorrem aos astros, outros recorrem às mulheres, outros, olha, o que é que achas que deve fazer? É a mesma coisa. Quer dizer, o problema aqui é ganhar confiança, é ter em quem confiar que nos possa dar um conselho. E pode ser um amigo, pode ser um médico, pode ser um estrolo, pode ser a mulher, não é? Ou o pai, ou a mãe. Não, mas o que eu proponho, agora é caricaturado um pouco a coisa, é que o Paulo resolva de uma vez a crise da sucessão do preço. em vez de nos mantermos mais tempo nesta... Mais tabuço? Não, enfim, tirando de comer a uma série de comentadores e analistas, é certo. E, portanto, nos digam, uma vez por todas, eu acho que é um método quase infalível. O outro método seria um método de alternativo para ver qual é o sucessor, devia ser o único que ainda não comprou uma casa nos últimos 5 anos dentro do partido. O que é extremamente difícil de encontrar. Eu não estou contra o facto dos políticos consultarem o Paulo. Ele já se está mexendo a cadeira, ele não gosta nada. Não, eu digo o oposto. eu acho que o Paulo deve ir lá resolver o assunto. Porque se o Reagan resolveu o problema da detante nuclear, quem somos nós? Aliás, outro dia li uma coisa a dizer que, eu não sei se era a Mrs. Thatcher, não quero calumniar a senhora, mas eu creio que eram os políticos franceses que não passavam sem o astrólogo, o tarot e não sei o quê para... É a tal relação de dependência que falavam. Não, não é. É também... É também... Não, é também uma prova... E do bem que estamos entregues. É também uma prova de inteligência, porque é assim, nós, se conseguirmos trabalhar e funcionar em sintonia com aquilo que nos rodeia, eu acho que nós vamos tirar muito mais partido da vida. Se uma pessoa vai de Faro a Braga, mas se tiver o mapa das estradas, se calhar vai fazer uma viagem muito agradável, mais agradável, já sabe o que é que a espera, ou seja... Mas não deixa de não poder fazer a viagem. É partindo do pressuposto de que a vida é uma viagem... É uma viagem e tem um sentido. É uma viagem e é uma viagem e é uma carta... É uma carta... É uma carta... Não percebia como é que o meu destino está a alguros, entre o Neptuno, o Ivernos... Eu também tinha essa mesma dificuldade. É uma enorme dificuldade. Está a ver, eu tenho uma formação mais para o científico para o outro lado. E durante três anos andei a ver... mas como é que isto... Eu a primeira vez que fiz um horóscopo e vi que aquilo funcionava e disse, não, isto não é possível, é uma grande coincidência. Então deixei-me cá ver para os meus amigos. E comecei a fazer para os meus irmãos, para os meus pais, para os meus amigos e disse, mas que estranho, isto funciona mesmo? Não é possível. E então comecei e fez para aí 100, 200, ao fim de 300 e disse, bom, eu vou-me render à evidência. Eu não sei porque é que isto funciona, mas lá que funciona, funciona. E a partir daí comecei a fazer para os amigos e os amigos vieram... Mas é isso mesmo, repare, porque eu durante muitos anos digo, mas porque é que influencia, se é como é que o polutão que está lá tão longe vai influenciar a Terra e a Terra influenciou o Paulo Cardoso e o Paulo Cardoso, mas como é que é isto? Não, ainda por cima, a migalha, quer dizer, porque é que o infinitamente grande influencia o infinitamente pequeno. Exatamente, só que eu descobri outra coisa e percebi outra coisa é que, afinal, tudo isto entra no equilíbrio, numa harmonia global, ou seja, nós somos um corpo com um metro e tal de altura e com 60 ou 70 kg de peso, mas às vezes temos uma hormona do tamanho de uma ervilha que governa todo este imenso corpo, ou seja, tudo participa de uma harmonia. Nós às vezes temos uma dor ínfima na cabeça ou um mau funcionamento de uma glândula e o corpo pode definhar, ou seja, as coisas também não podem ser medidas em termos de qualidade, de quantidade e de peso. E era essa intuição ou esse conhecimento que tinha também Fernando Pessoa. Era, justamente. Ele tinha a noção de que tudo parte de uma harmonia global. O que é que tu descobriste ao certo na arca, na célebre arca do espólio de Fernando Pessoa? Fernando Pessoa morreu em 1935 e durante 50 ou 60 anos houve uma série de, digamos, de professores, de investigadores que andaram na arca justamente a recolher os papéis e a ver o que é que podia ser publicável e não, editável e não. E, vamos lá, Fernando Pessoa, ao longo da vida, fez aproximadamente, escreveu aproximadamente 27 mil fragmentos, textos, poemas, textos filosóficos, políticos, etc., textos de autoanálise. E ao longo desses 50 anos houve uma série de pessoas que andaram justamente a editar, a arrumar os materiais filosóficos, poéticos, etc., e no fim da arca ficaram um monte de papéis que ninguém entendia porque tinham umas coisas cabelísticas, uns sinais estranhíssimos que ninguém entendia e nem sabiam para que aquilo servia. Entretanto, uma pessoa, minha amiga, disse, olha Paulo, eu encontrei uma série, vamos lá, são 200 ou 300 fragmentos no espólio de Fernando Pessoa que são incríveis e que ninguém percebe o que é que ele quer dizer. Entretanto, eu pedi uma autorização para ir para o espólio trabalhar para ir analisar de perto aqueles papéis. E qual não foi o meu espanto quando acabei por perceber que eles eram 200 ou 300, mas esses 200 ou 300 eram nem mais nem menos que um tratado astrológico feito pelo próprio, um tratado prático e teórico de astrologia feito pelo próprio Pessoa, que ele tinha criado um novo heterónimo de nome chamado Rafael Baldai para ser o heterónimo, digamos, o mago, o astrólogo responsável por toda esta obra e que mais e muito mais importante é que toda a heteronimia se baseava na astrologia. Ele não tinha inventado por acaso aqueles heterónimos, a maneira de ser deles, a obra deles, o guardador de rebanhos em Alberto Queirod não foi escrito por acaso. Quais eram os signos de cada um deles? É assim. Sabes de corte? Ele trabalhava sobretudo com os elementos e portanto Fran Pessoa era gêmeos, nós sabemos, gêmeos com ascendente escorpião. Então o que é que ele vai fazer? Vai criar três personagens que tinham a ver com os outros três elementos que não o dele. ou seja, para que ele mais os três heterónimos fizessem, digamos, não a Santíssima Trindade mas os quatro elementos da perfeição da Antiguidade. Ou seja, o Alberto Queiro, o Ricardo, portanto, o Alberto Queiro, por exemplo, era fogo com ascendente fogo. Ou seja, era, digamos, o símbolo puro do elemento fogo. O Ricardo Reis e o Álvaro de Campos eram terra e ar. Portanto, eles eram complementares. Ou seja, toda esta família... Ar ou água? Ar e água. Portanto, eles prefaziam em si a perfeição. O Álvaro de Campos era água? O Álvaro de Campos era balança mas com ascendente terra. Ricardo Reis era virgem com ascendente ar que é aquário. Portanto, havia uma, digamos, uma estrutura rigorosíssima no processo de deutronimia. Para quê? Porque isto servia para muitos... para muitas... tinham outras finalidades. Fernando, se eu analisar, o Sr. Oranjo descobriu como qualquer astrólogo tem que fazer... Aliás, eu acho que nenhum astrólogo nunca o é de pés e cabeça saia-se a 100% se não fizer uma primeira grande análise de si própria através do seu próprio horóscopo. E Fernando Pessoa fez isso. Todos os astrólogos fazem isso. É inevitável. Eles vão decompor todo o seu horóscopo à procura de quem são, de quem é que são, o que é que andamos a fazer para ter alguma... para se conhecer melhor a si próprio. E Fernando Pessoa fez isso em centenas de papéis. Porquê que a mãe morreu? Quando morreu? De que maneira se estava marcado no mapa ou não. Até por ele próprio acreditar na astrologia e nas bases, nos fundamentos da astrologia. E Fernando Pessoa viu que dentro do seu horóscopo havia uma espécie de bloqueio energético entre a energia de escorpião e a energia de sagitário. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai criar três personagens que tinham todos os bloqueios possíveis do universo, menos justamente o bloqueio entre o escorpião e o sagitário. É como se os três heterónimos fossem uma espécie de grande antídoto para o ajudar a resolver também o seu problema existencial que era a passagem de escorpião para sagitário. E houve outra coisa que ele viu no seu horóscopo. A morte. Ele conseguiu prever a data da sua morte? Enfim, não exatamente, mas... Uma pessoa tinha muito interesse em saber, aliás, muitas pessoas gostam de tentar saber qual é o seu momento de morte. E é de algum modo possível através da astrologia. Afinal, a pessoa fez-lo através de vários cálculos. Para quê? Porque ele precisava de saber quanto tempo ia durar. ele tinha uma obra a fazer e ele queria de algum modo estruturar no tempo disponível. É absolutamente terrível. A vida é terrível. Eu acho que a vida é terrível. A obra é terrível. A estética é terrível. Portanto, ele tinha a noção desta noção do lado terrível da existência. Bom, portanto, ele queria programar da melhor maneira. Então, o que é que ele fez? Fez uma série de cálculos em que lhe davam datas possíveis de morte. Numa das datas possíveis de morte, ele chegou à conclusão que podia morrer justamente até em finais de maio de 1935. Só que ele, para esse cálculo, entrou em linha de conta com as 3 horas e 20 minutos da tarde e ele, afinal, nasceu, de facto, às 3 horas e 22, o que, se ele utilizasse esta nova hora de nascimento, ele teria chegado à conclusão que poderia ter morrido ou que poderia vir a morrer em 30 de novembro de 1935. Foi exatamente o dia em que ele morreu. Portanto, houve um desfazamento de meses. 6 meses, rigorosamente, que tem a ver com os 2 meses. Com os 2 minutos. Com os 2 minutos de erro. Portanto, isto é assustador. Isto é assustador, não é? É assustador, mas não é. É assustador, mas não é. Eu ainda não cheguei ao momento em me preocupar muito se vou ter ainda tempo ou não vou ter tempo para fazer a tal obra. Eu já fiz alguns cálculos, mas não tirei ainda nenhuma ilação definitiva. Eu, quando tiver, eu depois dou-lhe uma conferência de imprensa. Você vai morrer em um ano ou dois, diz-lhe? Se a pessoa pedir, é assim. A gente não pode brincar com coisas sérias. Eu, quando estou a falar com uma pessoa, tenho que olhar olhos nos olhos. Tenho que ver, antes de mais, se a pessoa tem estufo para ouvir aquilo que eu tenho para lhe dizer. os primeiros 15 minutos de qualquer consulta astrológica ou não, eu acho que tem a ver com isso. A pessoa tem que olhar o outro, tem que o ver se ele é capaz ou não, até de aceitar e de ir para casa com aquilo que nós temos para lhe dizer. Já disseste isso a alguém ou não? Alguém já teve estufo? Em relação à morte? Na tua avaliação? Acho que, pai, só uma, nestes 17 anos, uma ou duas pessoas é que me perguntou se eu tinha alguma ideia sobre a morte. E eu já não me lembro bem o que é que se disse. Não me lembro. não me lembro. Não me lembro. Não me lembro, não me lembro. E pessoas que ganham... Eu acho que nós abordámos o assunto, mas ficou esclarecido que eu não queria, não foi. Não querias saber. Não querias saber. Há casos curiosos em relação à morte e, vamos lá, pessoas com traumas de morte, ou seja, porque foi um astrólogo, a ambiosei, que lhes disse, olha, daqui a... daqui a uns 20 anos você vai morrer. Entretanto, passaram 15 anos, 16 anos, 17 anos, e a partir daí as pessoas começam para aí só faltam 3 anos. E aí começam a ficar profundamente transtornadas e aí vão recorrer a todas as pessoas que lhes podem dizer que sim, senhores, vão morrer ou não, ou que é mentira, ou que é verdade, ou que vale a pena fazer o seguro de vida ou não. Bom, isto é assim, primeiro vou ter que fazer mesmo o horóscito. Eu vou ter que fazer o horóscito para ver o que é que se passa. Depois cá está, vou tentar perceber até que ponto é que a pessoa é premiável, não é premiável, tem estofo, não tem estofo, e depois vou tentar falar com ela. E primeiro, mas isso dá-me um trabalho duplo. A primeira meia hora ou a primeira hora de conversa vai ter... eu vou ter que ir a convencer que estou a fazer um trabalho bem feito, é evidente. Eu, aliás, vou tentar sempre fazer isso para todas as pessoas. Vou tentar apresentar-lhe, vou-me esforçar em dar-lhe datas do passado que coincidam para que a pessoa fique com mais confiança em mim. Pois foi o que ele me fez a mim. Eu só digo... Ah, é mesmo! Para quê? Para depois a pessoa acreditar, porque eu vou ver realmente se ela tem possibilidades de morte ou não, e na maior parte, se não, na esmagadora maioria, não vai mesmo morrer, vai a atravessar um período crítico super horrível e que o outro astrólogo viu mal e confundiu que aquela crise mortal afinal era só uma crise de identidade e não era uma morte física. Como é que uma pessoa se defende das más leituras, das más interpretações e até dos charlatais? É só aos bons astrólogos, é ter cuidado. Você vai a um mau médico de rins que se está... Não, não, não. O Paulo Criador agora não pode atender muito mais gente, mas você quando tem um problema, uma crise terrível de rins vai às páginas amarelas e vê o primeiro médico de rins que lhe aparece, não vê? Portanto, pode dizer, olha, quem é que é bom, quem é que não é bom? A pessoa tem que ter um certo cuidado, nós vivemos no mundo o tal fim do milénio, as pessoas são cada vez mais enganáveis, isto dá muito dinheiro, há pessoas que levam por consultas de astrologia ou de magia 200, 300, 400 contos, portanto, ou seja, isto dá muita massa, eu acho que sim, eu nunca fui, mas eu acho que sim. Portanto, as pessoas estão aqui para defender o delas, ou seja, as pessoas que praticam estas ou outras práticas vão, na medida do possível, cá está, de levantar e construir as tais dependências e quando as pessoas não aparecem, elas ficam com um telefone de casa e dizem, não vem cá há 3 anos, querida, está tudo a correr bem, veja lá, senão lhe vai cair uma pedra em cima, ou seja, e portanto, e a pessoa uma semana depois já lá está outra vez. Portanto, há técnicas... Mas pelos serviços de linhas telefónicas dificilmente se conseguem fazer avaliações muito rigorosas do que se passa com as pessoas. Tu vais já responder porquê que criaste recentemente uma linha telefónica. Mas antes disso, eu quero perguntar à Laurinda se isto dá muito dinheiro ter linhas telefónicas. As linhas telefónicas de valor acrescentado são um negócio da China. O Paulo criou um problema há pouco tempo. não foi inventado na China, foi inventado nos Estados Unidos nos anos 80, mas são o verdadeiro negócio da China, porque aquilo rende milhões, rende milhões de contos. E que é? Quer aos operadores, ou seja, às pessoas que se... Ele quer saber se fez um bom investimento ou não. É melhor ver na mapa. Eu não vejo para mim, eu tenho que ir ao bruxo agora para se ver. Não, você tem uma linha dessas? Eu tenho uma linha. Já deve ter avaliado melhormente, porque aquilo não pode render. Ainda por cima está a ver quantos signos são no Zodíaco? Doze. Não sei, doze, portanto está a ver. Não, agora são doze, não é? Mas as linhas são caras. São doze, o Paulo não comprou doze. Não, não foi nada a ter, são doze. Não, há outro novo. Não, isso são boatos para se vender por dito. Mas as linhas, as chamadas linhas de valor acrescentado, são um negócio fantástico, que é legal, simples razão de que as pessoas, se as pessoas não forem informadas devidamente e acautelados os seus direitos em relação a essas linhas, podem pagar contas caladas, como aliás já aconteceu em Portugal, e uma chamada inocente pode custar vinte contos. As empresas prolongam até a náusea a permanência em linha e põem música, fazem perguntas sucessivas, em alternativa, depois pedem para esperar, depois fazem pausas e aquilo está sempre a faturar. Bom, e acaba por ser uma verdadeira slot machine, nunca para o utilizador, mas sim para a telecom e para os operadores. Bom, o que eu acho aqui que me parece grave é que os direitos dos consumidores não estão acautelados, porque no meio destas chamadas de valor acrescentado nunca há um operador que diga, nem no início, nem a meio, que olha, a sua chamada pode custar tanto ou já está a custar tanto. E isto é especialmente grave nas linhas de convívio, as chamadas linhas de convívio, que normalmente seduzem mais as pessoas que também à partida estão mais desprotegidas, que são as pessoas mais velhas, mais sozinhas, ou que têm problemas do foro psicológico, ou as crianças que são desprevenidas, ou as rapazinhas e as rapadigas que estão em casa e que estão a se aborrifar para as contas que os pais pagam e ficam horas infinitas na linha e depois vêm contas caladas. E quando falas de convívio, referes-te? Não, isto ainda são as linhas de convívio que são aquelas que põem muitas pessoas a... não, ainda não são essas. São aquelas que põem muitas pessoas a falar ao mesmo tempo. Convívio, convívio. Pois há uma coisa que eu acho que me parece obscena hoje em dia que é o apelo sistemático que se faz às crianças em concursos de televisão. Que é assim, nas férias, nas férias, Natal, Carnaval, do que o seja, são bombardeados com avalanches de concursos em que oferecem um skate, oferecem uma bicicleta, uma viaja a Aero Disney, uma motoreta, tudo isto se ligarem para o tal número que é uma chamada de valor acrescentado. As criancinhas, claro, vão logo, pegam no telefone e telefonam convulsivamente os pais a pagar. Portanto, isto é uma perfeita armadilha para os pais, neste caso. Quanto às linhas eróticas, que era aquelas a que tu estavas a referir. O outro convívio, sim. É completamente igual. Embora o ministro Ferreira do Amaral tenha tido um ato de bondade depois daqueles escândalos da sobrefaturação e do sobreendividamento das pessoas e das empresas que deu um escândalo e deu muito que falar e muito ranger dentes, embora o ministro Ferreira do Amaral tenha proibido as ditas linhas, a verdade é que, hoje em dia, abre os jornais e está forrado de hipóteses de linhas. A linha Piri Piri, a linha Gay Big Bananas, a linha Orgasmo Simultâneo, a linha Hot Girls, a minha primeira experiência, a linha Telefona-me. e o que é grave é que estas linhas continuam a funcionar. Mas o mais perverso é que, embora continuem a funcionar, continuam a funcionar na sede onde elas foram montadas. Ou seja, nós, proibindo as linhas cá, deixámos de ter a tarifa da Telecom e passámos a ter a tarifa do lugar de sede que se for Malibu, tanto pior, não é? Bom, agora, o que eu acho que devia acontecer é assim. Primeiro, devia haver uma lei que protegesse o consumidor. Segundo, a Telecom, depois de muito solicitada pela DECO e muito bem, acabou por pôr à disposição dos consumidores um barrador de chamadas, destas de valor acrescentado, gratuito. Mas não faz publicidade do barrador gratuito. Primeiro, porque lhe custa dinheiro e segundo, porque lhe vai estragar o negócio. Estás-te a informar as pessoas neste momento que existe um barrador gratuito. Eu acho que a Telecom, que é a parte interessada e que no fundo tem o ônus de tudo isto, porque todo o contencioso é sempre o Telecom. Eu acho que interessa à Telecom que as pessoas saibam que podem dispor de um barrador gratuito em casa e que... Impede as crianças de fazer. Exatamente. ao cinema, chegas lá, a Telecom pedes uma coisinha dessas e pões em casa. pede-se, eles põem, é gratuito, e isto é tanto mais importante quanto nós sabemos que é impossível chegar à Telecom e verificar que uma conta de 800 contos, se eu tiver uma conta de 800 contos em casa e se quiser aderir à Telecom e dizer para onde é que foi feita, quem é que fez, a que horas, a Telecom diz não posso, não podemos informar, não temos meios técnicos porque as centrais não são todas digitais, há umas analógicas, não sei quantos, bom, então o que é que acontece? Não podemos detectar à partida se foi o filho, a mulher da limpeza, o pai, a mãe, o avô... não há nada como fechar o telefone, aquele diálogo. Eu acho que não há nada como pôr um barcador gratuito, um barcador gratuito. A tua linha telefónica não, mas depois a criança pode ser que me visas. Também se pode entreter a descar ou a casos num telefone e parar uma chamada... Em Inglaterra houve casos de suicídio. E cá em Portugal também. E em Espanha também, em Portugal se calhar poderá haver, mas em Inglaterra houve. Houve um muro que se matou porque a conta era tão grande, tão grande, ele teve medo. Estás a falar sério? Na sério? Bom, em Inglaterra houve vários casos de suicídio. E poderíamos ter aprendido com as leis que se criaram em Inglaterra. Apesar de, nas tuas linhas telefónicas, não se porem pessoas em linha à espera, vai-se relatando o que está previsto para essa semana para os sagitários, para os escorpiões, pausadamente. Já ouvi. Já ouvi. Já ouvi antes do programa e quis ouvir para saber como é que era. Se é pausadamente ou não. Pausadamente. Isto é assim, eu sou apenas o autor do texto. Mas deixa-me ver se o texto funciona para todas as pessoas. É exatamente a pergunta. Qual é a seriedade? Eu e a pausam dos sagitários e aquilo funciona para as duas igualmente. Parece um bocado ridículo. Não é ridículo. Aquilo que me distingue o meu trabalho dos trabalhos das outras pessoas que fazem prognósticos através dos signos é que eu, na medida do possível, aliás, já faço isso com algumas revistas, eu vou tentar, eu até certa altura recusei sempre fazer esse tipo de prognósticos. Mas, infelizmente, sempre que eu recusava, havia alguém que depois ia fazê-lo e que, às vezes, é mal feito. Portanto, eu, dá três anos para cá e disse, espera aí, então, entre dizer que não e depois porem a bruxa da esquina a fazê-lo e ainda ir denegrir mais... E ganhar ela o dinheiro. como diria o outro vale mais rico e saudável do que o pobre exemplo. Não, portanto, já agora então vou fazer eu pelo menos para não estragar mais ainda a imagem da astrologia do que ela já está estragada. E o dinheiro, Paulo? E o dinheiro? Também dá jeito. Então só. ganha-se muito a fazer... Não ouviste o que a Laura ainda disse? Não sabes que ganha muito dinheiro. Podem estar 300 pessoas ao mesmo tempo. Não, eu sequer estou a ser enganado. Vai ficar rico e não queres. Não se pode. O autor... Já ouviu falar de muitas pessoas que ganham milhões a escrever livros? Não. Os direitos de autor dão muito dinheiro? Não. Os direitos de autor das minhas telefónicas dão muito dinheiro? Não estou a nada a ver. Não estou a nada a ver. O que é que você... Não, mas eu só estou a falar com o autor. Eu sou o autor. Eu não sou telecom. Não, eu sou o autor. Eu tenho uma percentagem. Eu tenho uma percentagem. É que eu... Não, é uma percentagem exatamente igual àquela que eu tenho quando vendo um livro na livraria. É exatamente igual. Então, isso é pouco. O que isso sempre está a ser, então? Tem o número de livros que vender e do número de pessoas que fazem o chamado, que é muito maior. Não, os contratos funcionam exatamente... Mas ninguém vai crucificar porque não sou tristeza. Isso é legal. Não, mas pode dar muito dinheiro. Não, mas eu não dou muito dinheiro. Mas eu estou com esperança de vir a ganhar. Muita gente quiser. Muito bem. Não, mas liguem. Liguem. Escolta, oh, oh, por um Deus, não. Isso aqui no problema é o desculpa. Oh, por um Deus, não. Isso aqui no problema é o desculpa. Com licença. Depois do intervalo, saiba como é que o bem é recompensado e o mal castigado. O Paulo Cardoso garante que não falha. Já disse. Se era o Paulo, estava aqui no programa a fazer publicidade, não. Eu até vou. Paulo Cardoso, um homem que acredita que o que nos acontece na vida tem correspondência com o que acontece no céu dos astros. Um homem que acredita que nada é por acaso. Mas quando nasceu, há 42 anos, Paulo Cardoso era um menino sem segredos, como os outros. Uma criaturinha do signo virgem, com ascendente balança e uma forte componente escorpião. Mas isso soube-o ele depois, 24 anos depois, quando acordou para a astrologia e assim, diz ele, se livrou das angústias que lhe assombravam a vida. Paulo fizer ao curso de química frequentar a Belas Artes e o Conservatório. Tinha dúvidas. Quando descobriu a astrologia, deixou o emprego de contabilista e mergulhou num universo novo. Desde então, diz que é um homem tranquilo. És mesmo um homem tranquilo, Paulo? Eu não sou sempre tranquilo, mas sou muito mais tranquilo do que era aos 23, 24 anos. Porque é assim... Tens-te portado bem? Tens seguido bem o teu mapa das estradas? Eu tenho andado no limite possível de me portar bem. Ou seja, eu não tenho transgredido muito. Não, eu acho que... Uma pessoa que fica cada vez mais com a noção de que cá se fazem, cá se pagam. E que a deserminia... Tu achas mesmo isso? Provoco, absolutamente. Nós vemos... Não é que se veja muito nos casos políticos à nossa volta, nos casos financeiros à nossa volta, mas às vezes, dois ou três anos depois, a gente repara que, afinal, já está o destino a fazer das suas. Sabes lá quantos crimes que não se chegam nunca a descobrir ficam sem castigo? Não ficam, não. Eu tenho plena... Eu tenho uma fé profunda de que não ficam, porque é o seguinte, cada pessoa que abre, que provoca uma desarmonia, e essa desarmonia, x anos depois, cai em cima, sem dúvida nenhuma, nem é pelo nem é grave. Nem que seja amigo do Presidente da República... O Salazar teve uma morte feliz. Mas sabe lá... Não foi assim nada que se compara àquele morso. Não tem nada a ver o Salazar atormentado pelos crimes. Eu estou a dizer isto porque isto é claríssimo. O que está no Orospo é a tendência para a pessoa fazer desarmonias, mas automaticamente também está inscrito no Orospo, a época em que há o regresso de toda essa desarmonia. Ou seja... Então, vamos pôr as coisas assim. Que castigo merecia uma figura, e vou usar uma daquelas, o clichê Hitler, que castigo merecia ele? Havia vida que chegasse, havia castigo que chegasse? Há mais vidas, não é? Eu acredito que estas coisas não se ficam por aqui. Que as coisas têm um ir e um voltar e que as desarmonias, mesmo que não se colham imediatamente, acabam por se apanhar Portanto, como isto é apenas uma passagem para outra margem, um inferno... É uma experiência. As pessoas envenenam os outros e morrem envenenadas. É como aquela história daqueles ladrões que depois fogem para a caverna e uns se matam uns aos outros. É exatamente assim, todos para ficar com o tesouro e ninguém fica com o tesouro. Agora, o que eu acho que é importante é que a astrologia alerta isso. Ou seja, neste momento, no tal momento em que estamos em que toda a gente se engana com toda a gente, em que a gente compra o detergente que lava tudo e que chega à casa e que não lava nada, aquele produto que tira as nodas, que afinal não tira nodas nenhumas. Cada vez mais, no momento em que é preciso que as pessoas acreditem em qualquer coisa e acreditem que realmente não vale a pena enganar o próximo que apanhemos na cabeça logo a seguir porque isto ninguém anda a brincar. Ou seja, nós não estamos a ganhar ninguém. A astrologia no limite é uma ótima forma de prever o crime. Não é nada moralista. Desculpe, é antimoralista. Não é religiosa. Não, é antimoralista porque aqui não há um problema de moral. Eu também acho que é religiosa. Há um problema energético, há um problema de desarmonia ou de harmonia. A astrologia não diz que é mau enganar ou é bom enganar. É uma experiência... Não, 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 não. Não, não. Vai fazer a experiência complementar e oposta. Ou seja, se a pessoa vai experimentar o azul depois vai experimentar o cor-de-rosa para contrabalançar porque é a experiência humana que vai obrigar. Ou seja... Ó Paulo, nunca paras um instante e depois a questão e se isto não tem sentido nenhum? Pois isso muitas vezes. Se o caos existe... Não tens dúvidas? És como o professor... Ou eras... És como era o professor que... Eu até queria não passar essa imagem de que não tenho dúvidas, por o amor de Deus. Quer dizer, eu tenho imensas dúvidas. Eu próprio... Mas em relação a estas questões não me parece que tenhas muitas ou pelo menos não disse que tens. Não, eu até agora por acaso não tenho. Quer dizer, e vivo bem, e durmo bem, com... Não sei, eu acho que isto tem um sentido de eu aprender justamente que afinal, isto não é tão caótico quanto isso. Eu acho que muitas vezes os momentos maus da nossa vida também nos ajudam... Pronto, então em relação a isso não tens dúvidas. Em relação a isso não tens dúvidas. Mas é o aumento de gênesis superior? Quem é que organiza? É Deus? Ou não? Claro, é Deus, não sei como é que ele é, mas é Deus, claro. Quer dizer, é Deus, é... É o tal equilíbrio cósmico. o teu amigo. Exatamente. Rita, os atores são particularmente ligados a estas coisas. São particularmente supersticiosos. Tu já... É mais que isso. Eu estou dizendo que a astrologia é uma superstição. Mas pode ser uma forma de superstição à astrologia. Não estou a falar da astrologia, a forma como as pessoas vão para a astrologia. Mas eu gosto de falar primeiro... O palco é que eu acho que faz a superstição. O palco na vida, na política, na arte, no teatro... Pois é, a Rita sabe imensas histórias sobre isso. É verdade, é verdade, a maior... Não sei se é assim, é evidente que eu não posso falar pelos outros atores, mas todos os atores me mandam à merda. Quando a gente vai para a cena alguma coisa, é, não há assim, só antipatia. Não é? Que era desagradável. Não, mas é assim, há imensas superstições no teatro. É, na tropa, vamos, avançamos para o desconhecido, por assim dizer. Há muita energia numa sala. A gente não sabe que se aqueles senhores que estão ali vão com energia positiva ou negativa, é praticamente ir para os leões. Exatamente. Não é verdade? Vai daí... É como um estrólogo que vai para a consulta igualzinho. E o que é que faz? Eu, por exemplo, faço uma série de coisas, desde as superstições mais simples, por exemplo, aquela da merda. Que funciona sempre. Não, isto não é nenhuma falta de educação. É verdade que a maior parte dos atores dizem uns aos outros merda antes de entrar em cena. E não se pode agradecer. e não se pode agradecer. Eu digo assim, a Paula entra aqui no programa e diz, ó Paula, merda. E ela não me agradece. É correto. E ela fica assim, pavida, e diz, olha, merda, também para ti. Os homens mais chiques dizem, toi, 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 que é assim, a austríaca... Mas sabe porquê que se diz isto? Não. Não sabem? Não vou contar esta história. Parece que é verdadeira. Que é assim, Sara Bernard, houve um dia que foi fazer um espetáculo e estava em pânico. E com os nervos, pronto, sei lá, como diz ele, aconteceu. Pronto, aconteceu, não interessa. Ou se percebe, ou não se percebe. Também. E o espetáculo correu particularmente bem. Porque ela estava em pânico, etc. E esforçou-se imenso e correu lindamente. A partir daí, os atores dizem uns aos outros merda para que corra bem o espetáculo. Mas há mais, há imensas palavras que não se dizem em cena, como azar, como cobra. E quando se diz, bate-se logo na madeira que é para tirar o efeito. E depois há as particulares de cada ator. Eu, por exemplo, tenho algumas. Eu, antes de um espetáculo, se não vejo uma capicua, fiquei em pânico. Então vou sempre no táxi. Normalmente eu vou de táxi para o espetáculo e vou assim. Depois às vezes fico um bocadinho mal disposta. É normal que comece a ser. Mas depois arranjo sempre uma desculpa. Bom, se eu não vir é porque também tenho que parar um bocadinho com os olhos, que é para não ir muito mal disposta para o espetáculo. E por isso é que não vi e também não há de ser por causa disto que eu faço pior e tal. Mas normalmente não vejo uma capicua. E porque tens um boar, acho que não me preocupes. E tomo sempre um banhinho de imersão e como um prato de esparguete também. Mas isso é bom senso, não é superstição. Não, mas é por superstição. Ah, não, o esparguete está bem bem de imersão. Porque se eu não tomar o banho e tomar dos chantes, já não corre da mesma maneira. Por exemplo, tenho uma amiga que me apareceu em estado de choque a dizer, olha, não queria acreditar, mas tenho na chicombro com o retrógrado. que é uma coisa horrível. Coitada. E é atriz, é ator, é um ser vivente. É um ser vivente. Mas ela estava em pânico. E é muito mal. Não diz que é péssimo. Mas, mas... Não diz que não. Não diga isso. Não diga isso. Não diga isso. Se me derem a oportunidade, eu depois explico que não. Não é nada assim. Não, diz que não. Porque ela diz que daqui a seis anos... Ele vai passar a direto. Vai passar a direto, exatamente. E então ela já pode ser feliz. Seis anos ela deve ir fazer uma cura de soro ou qualquer coisa. Ela há soro para dormir à cena que passem-nos seis anos. Não, é assim. O Mercúrio de retrógrado, meus senhores, fica aqui dito, o Mercúrio de retrógrado para alguns autores é uma coisa terrível e horrível. Autores. Para alguns autores, para algumas escolas... Escolas de astrologia. Escolas de astrologia. Dizem que o Mercúrio de retrógrado, o Mercúrio tem a ver com... É o Deus da comunicação, da palavra, das viagens, do movimento. E quando a pessoa tem o Mercúrio de retrógrado, não tem capacidade de tirar o melhor partido das suas capacidades de comunicação. Ela quer escrever um livro, coitadinha. E só daqui a seis anos... Ela agora anda a compilar que é para... Vamos juntar material daqui a seis anos. Tanto a libertação de seu carma, escreve. O que mais para. O problema não é assim. Mas há mais casos. Deixe-me falar da morte amarela. Vamos lá. Mas isto já foi uma moça, uma moça minha amiga que ia fazer uma viagem para voltar para Portugal. e ia apanhar o avião no dia três para casa. E ela vai e diz que foi ao qui das nove estrelas. Que é uma outra forma de vida, não é? E ela foi ao qui das nove estrelas que lhe disse meu Deus, meu Deus, não vás, não vás hoje porque estás na direção do número cinco, salvo erro. Era, era. Era do número cinco que é da morte amarela. E ela então não foi por causa da morte amarela. Não foi nesse dia. que eles inventam para ganhar dinheiro. E foi passado um dia. Mudou, mudou tudo por causa disso. E então? De que era a morte amarela? Olha, mesmo assim foi horrível porque ela apanhou um autocarro nesse dia de vira lá naquela direção de uma amarrada. lá numa coisa do autocarro ficou com um grande galo. Mas é verdade. A verdade é que as coisas acontecem. Por exemplo, esta dos seis anos separou-se do marido. Isso é por causa do Mercúrio, seguramente. De retrógrado. E a mãe. Com certeza, porque Vênus é o amor e devia estar lá misturado também, com certeza. A ti têm acontecido muitas coisas dessas? A ti, pessoalmente? Quando não... A mim disseram-me que estava em estado de estagnação. No outro dia, a sério, uma pessoa a ler um livro. Está bem, mas isso não foi um astrólogo. Foi uma amiga minha que me disse assim olha, não te quero assustar mas estás em estado de estagnação. Eu para cá já tinha reparado. Há alguns níveis estou ligeiramente estagnada. Mas, queria-te pedir por amor de Deus pedir o teu céu. Não, que me digas que isto não é verdade. E que há outra forma... Eu digo-te por escrito. Está bem. Eu gravo-te uma cassete, ouves a minha linha telefónica e vejo logo que não estás estagnada. Ah, pela linha telefónica não. Não tinha que fazer publicidade. Há algumas pessoas que precisam de certeza. Há aqui um grupo de pessoas que precisa de certeza de apoio que são os portugueses presidenciáveis. Os portugueses presidenciáveis. Ou seja, as pessoas que aparentemente estão candidatas à presidência, à próxima presidência da República e juntámos a este grupo evidentemente Mário Soares como referência. E aquilo que eu te vou pedir que faças é o seguinte. Temos aqui Mário Soares, Cavaco Silva, Ramalho e Andes e Jorge Sampaio. Deste lado, tapadas, estão as quatro mulheres destes cavalheiros. A única coisa que eu te penso é que há aqui oito pessoas que as casas astrologicamente da forma mais conveniente. Posso ser agitário? Está bem. Vamos ver. Ah, mas vai ser uma ganda bronca. Se não te importas... É a ideia é essa. Vem deles. Paulo, se não te importas chegas aqui para este canto para aquela câmara poder tomar o que mais consiga. e para nós podermos ver. Eu não fico. E isto quer dizer que este sagitário está casado com uma tora? Não, não, não. A ordem aí está aleatória. Estás absolutamente isento de responsabilidades. A única coisa que nós te pedimos é que os... E faça deles, veja entre estas, qual é mais adequado. Exatamente. Faça-lhes que é disto astrológico. Mas eles estão todos ótimos. Não, mas eles estão casados assim. Está aleatório. Isso é aleatório. Essa ordem que está aí é aleatória. Posso começar a escolher? Posso começar a escolher? Então, olha, para este senhor, para o Jorge Sampaio, eu escolhi esta. Posso tirar? Pode tirar. Tira o papel para se ver com quem é que casaste Jorge Sampaio. Como é que eu tiro? Isto é muito claro. Agora sai-lhe a carinha. Uau! Maria Camax, não fui eu que zei, foram os astos, minha cara amiga, claro, eu não tenho nada a ver com isso. Agora, com o aquário, com o aquário Ramalianos, não, tem que ser mesmo este. Não há dúvida. Ah, tu podes, tu... É o casal ideal. É o casal ideal. Ramalianos e Manoelianos são o casal ideal. Quer dizer que ele vai ganhar, não é? Isto é o que tu vais dizer. Não, não pode ser. Então, já agora, posso outro Mário Soares? Casas o Mário Soares com a Maria José Rita. Muito bem, então, presumo que... O que eu estou acabando com a Maria José Rita. Esquece. É tudo mentira. Fica aqui o conselho, fica aqui o conselho para os candidatos, a Presidente da República, que neste caso seria de toda a conveniência do Jorge Sampaio, segundo os conselhos astrológicos do Paulo Cardoso, que se casasse, pois, rapidamente com a Maria Cavaco Silva. Atenção, que a gente nem falou de Vênus, nem falou de Mercúrio, nem falou de descendentes. Isto é uma coisa assim muito pela rama, não é? Claro, foi o possível, foi o possível. Paulo Cardoso, muito obrigada por teres vindo. Minhas senhoras e meus senhores, Paulo Cardoso.